Bom, a Fundação Oswaldo Cruz comemora 118 anos E como parte dessas comemorações, a gente vai ter aqui hoje um balanço dessa gestão que completa 16 meses, nesse mês de maio Para isso, nós vamos conversar com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima E aí, antes da gente começar o balanço propriamente dito, a gente vai ter um vídeo resumo desses 16 meses de gestão E aí 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 public health campaigns for yellow fever, smallpox, and Zika, among others. In addition to their extensive global research work, PAHO and Fiocruz have maintained a substantial partnership over these many decades. Within that collaboration, we have trained, for example, many healthcare professionals both inside and outside Brazil. We have created and maintained a network of human milk banks with many countries of the Americas. We have worked together on the environmental surveillance of the polio virus and more recently on Zika case control studies, which demonstrated that the microcephaly epidemic in Brazil was the result of congenital Zika virus infection. Additionally, we have been collaborating on strengthening integrated vector management in public health. And I am happy to note that Fiocruz is one of our key partners currently working on the pilot deployment of the Wolbachia infected mosquito. In conclusion, I wish to emphasize that we at PAHO are extremely proud to call Fiocruz not only a partner, but a friend. So, as a friend, we wish all of you a happy anniversary. PAHO looks forward to continuing our productive partnership in the years ahead. Thank you very much and congratulations. Hello, my name is Edgar Aline. Thank you very much. Moçambique e a Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, a Sérgio Arouca. Para mim, foi uma experiência diferente e singular, na medida em que o curso ministrado pela Fiorruz tem sido, no meu cotidiano, uma ferramenta integral para a planificação, ação e soluções de problemas de saúde com base em evidências científicas em Moçambique, em meu país. E ainda, a expectativa, a experiência com os professores, colegas e demais funcionários na Fundação Oswaldo Cruz tem sido ainda um estímulo permanente na busca de conhecimentos em qualquer atitude do mundo. Assim, considero bastante gratificado do ponto de vista acadêmico e científico. Há cinco anos atrás, meu marido teve a doença da rancenina. E eu procurei a Fiorruz. Lá, fomos muito bem atendidos. Desde os funcionários, enfermeiros, médicos, o tratamento foi perfeito, com remédios, exames de sangue. Íamos quase que, todo mês, quase duas vezes no início, porque estava muito forte o foco da doença. E depois foi espaçando. Fez até um tratamento que tomava soro. E esse tratamento foi um de que levantou muito ele. Chegamos, ter aproximadamente lá uns dois anos de tratamento. Fazia exame de sangue, viam tudo. Chamavam o médico principal, chamava os outros colegas. Tinha praticamente, quase que faziam um conjunto lá, para chegar a uma conclusão. E meu marido ficou curado. E hoje, passado um ano e meio, já tem quase dois, ele se sente muito bem. Não tem nada a mais. Eu fico feliz. Agradeço muito a Fiorruz pelo tratamento de todos que trabalham lá. Parabéns, muitos parabéns para a Fiorruz. A relação da Fiorruz com os seus territórios, né? É um desafio constante. Porque a gente está falando de uma casa secular. A casa da ciência, a casa do saber. Mas a cada momento a gente percebe a importância dessa troca de saberes, essa troca de relação, essa troca dialógica e de compartilhamento de saberes. Né? Conhecimentos e saberes. E isso a gente constrói no dia a dia, no cotidiano. E eu tenho a felicidade de vivenciar isso nessa casa, nessa casa do saber, essa casa secular da ciência. Quero falar sobre uma breve experiência sobre eu coordenando uma escola de música em Manguinhos, né? E essa escola de música tem tido resultados, assim, já em 2019 estaremos voltando para esse território com dois alunos formados enquanto musicistas. E eles estão funcionando como umas referências, uns referenciais ambulantes, né? De bom, de sucesso nesse território. Mas eu quero colocar que, independente de qual seja a formação, dizer e apontar para a juventude do nosso lugar, do nosso bairro, da nossa comunidade, dizer e apontar para os moradores que existe uma possibilidade, existe um lugar de oportunidade, existe e devemos acreditar que dias melhores é possível acontecer, eu acho que essa relação Fiocruz e as comunidades estão nesse bom caminho. Aplausos Aplausos Bom, então agora a gente começa o primeiro bloco, Fiocruz, Instituição Estratégica de Estado em Defesa do SUS e da Saúde Global. E antes de começar o bate-papo, como eu havia explicado, a gente vai ter uma projeção de imagens que contextualiza esse tema. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As estratégias são De maneira alguma Colocar a Fiocruz Como uma ilha de excelência A Fiocruz é uma instituição De excelência Mas não é uma ilha Ela está inserida Numa cultura de país E nas suas pesquisas Nas suas ações de ensino Nas suas ações de inovação De produção Ela tem que ter sempre essa marca E isso significou também Um trabalho bastante intenso mas um trabalho que depois a gente deve falar ao longo, quando falarmos da gestão, tem um bloco de gestão, que é possível, eu acho, pelo que esse auditório exemplifica, porque, de fato, a presidência não está sozinha. Isso é uma convicção que eu tenho, mas é algo que vocês precisam estar aí juntos também e nós estarmos nesse diálogo o tempo todo para reforçar. Você já até introduziu o tema. Falando do diálogo da Fiocruz com a sociedade, quais foram, que ações você destacaria no diálogo com o controle social do SUS e com os movimentos sociais, de um modo geral? Eu acho que a grande ação, do ponto de vista do controle social do SUS, é uma agenda permanente ou acordo firmado com o Conselho Nacional de Saúde. Esse acordo, ele prevê que a nossa capacidade de pesquisa possa estar contribuindo para as pautas do Conselho de Saúde, para não ser cansativa, eu destacaria dois exemplos. Durante a reunião do Conselho, nossos pesquisadores da ESP, da Escola Politécnica, também da Rede Nordeste de Saúde da Família, Fiocruz do Ceará, contribuíram com vários elementos para se pensar a questão da atenção básica. Então, acho que essa é uma agenda que permanece esse ano. Inclusive, está se comemorando 40 anos de alma ata. Eu acabo de vir da Assembleia Mundial de Saúde e a proposta é que a Fiocruz esteja no painel de alto nível para fazer justamente o balanço dessa experiência. Então, acho que estou falando de a coisa bem do Conselho, ao mesmo tempo, como é que isso se articula com uma agenda internacional, porque eu acho que essas articulações nós precisamos fazer o tempo todo para justamente fortalecer a Fiocruz. E com os movimentos sociais, eu acho que a Fiocruz também tem uma tradição, desde o Conselho de Manguinhos, que acompanha o projeto Teias, na área dos agrotóxicos, no trabalho feito junto à Brasco, a outras associações. São várias entidades, são vários movimentos, que vão desde movimentos ligados aos territórios até movimentos de pacientes, associações de pacientes, como temos aqui representado. Então, acho que eu colocaria ao lado disso também a importância de estarmos realizando o próximo congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva aqui. A questão dos movimentos sociais sempre é uma tônica, do Abrascão, como nós chamamos, não será diferente esse ano. E temos mesmo a ideia de uma coprodução de atividades e de conhecimentos. Eu acho que isso que é importante. Isso não é uma novidade que a gente está trazendo, mas nós estamos aprofundando essa relação, como acho que ficou exemplificado na fala da Elisabeth, e a gente teria várias situações desse tipo. Eva, já que você tocou na agenda internacional, você não quer fazer um balanço de como é que está a nossa agenda internacional? Eu também acho que essa agenda, como eu falei, ela parte de algumas orientações importantes. Quer dizer, há algum tempo a Fiocruz, e a partir de uma formulação do nosso ex-presidente Paulo Busch, trabalha numa visão de cooperação estruturante de saúde, trabalha em rede, isso acontece na América Latina, isso acontece com os países africanos, isso também está demonstrado no vídeo, que a ideia, que a cooperação, ela não é uma doação de um país que possa estar mais avançado, seja do ponto de vista econômico, seja da ciência e tecnologia, mas ela tem que se dar numa base de reforçar os sistemas de saúde, no caso da cooperação e saúde. Recentemente, a Fiocruz, e isso foi também objeto do nosso congresso interno, definiu uma estratégia importante para a agenda 2030, e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, esses dois pilares, ou melhor, três, cooperação estruturante, a visão de uma diplomacia da saúde, e o trabalho, uma estratégia da Fiocruz para a agenda 2030, que na Fiocruz hoje é coordenada também por um ex-presidente, de Paulo Gadelha, são pilares fundamentais para que nós coloquemos a Fiocruz, na sua relação, seja com o Ministério da Saúde, outras instâncias do governo brasileiro, e no cenário internacional, defendendo os compromissos, defendendo o que é o lema da agenda 2030, ninguém deixado para trás, procurando impulsionar ações que, pelo menos, combatam os retrocessos que estão colocados, principalmente diante de medidas de ajuste fiscal, que colocam a saúde, colocam a ciência e tecnologia como gasto. Então, acho que é a combinação dessas agendas com essa visão que tem orientado. Agora, a partir daí, a agenda tem sido muito intensa, tanto em organismos multilaterais, como apareceu no vídeo, a Organização Pan-Americana de Saúde, como várias ações bilaterais, com instituições de ciência e tecnologia, com Ministérios de Saúde também, de vários países. E há, para nós, fizemos recentemente na presidência, e vamos estender esse debate para a Fiocruz, a clareza de que, cada vez mais, a agenda de ciência, tecnologia e inovação, ela é central no contexto internacional, porque ela é uma agenda importante, inclusive, para reduzir a desigualdade entre as nações. E, como temos falado, e aqui também a Fiocruz foi pioneira na forma de trabalhar com o conceito de complexo econômico e industrial da saúde, está aqui o Carlos Gadelha, que coordena a área de prospecção na presidência, como formulador desse conceito, quer dizer, a ideia de colocar isso, todo esse esforço, a serviço de uma visão de equidade, de uma visão também de soberania nacional, e eu acho que são esses temas que a gente tem levado na agenda internacional. Eu queria falar uma coisa, já que a gente está falando de agenda internacional, que me emocionou muito. semana passada, na Assembleia Mundial de Saúde, eu estive acompanhando o ministro da Saúde, Gilberto Hock, em várias agendas bilaterais, e também com os países africanos de língua portuguesa. E a ministra da Saúde de El Salvador, em particular, me emocionou muito, porque na reunião com o ministro, ela falou assim, ministro, eu quero agradecer ao Brasil, quero agradecer a Fiocruz pelo programa Rede de Bancos de Leite Humano. Esse programa contribuiu para a redução da mortalidade infantil em El Salvador e para o trabalho com os prematuros. Então, acho que isso, só isso vale, entendeu? Vale ser presidente da Fiocruz, talvez. Paz, nós ainda temos quatro minutos. Ah, é? É. Aí eu queria aproveitar... Então, não estou falando tanto assim. Não, está arrasando. Queria aproveitar para te dar um espaço, se você quer falar mais alguma coisa nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Ah, ótimo, que eu precisava desse espaço mesmo, não sabia que pergunta que vinha. Eu acho assim, nós falamos o tempo todo de qual é a agenda da ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que, como eu disse, a Fiocruz é uma instituição de excelência, isso é reconhecido nacional e internacionalmente, mas nós temos hoje importantes desafios e um acúmulo também de discussões, de experiências, coisas positivas, coisas que precisam ser aprimoradas e é nessa linha que a gente vem trabalhando. Infelizmente, assim, nós estamos com toda a presidência aqui também, quero mencionar isso, nosso gabinete, e depois é bom, né, as pessoas conhecerem todo mundo, nosso conselho deliberativo, alguns diretores de outros estados não estão, mas eu ia falar do Marco Krieger, que é o vice-presidente de inovação e produção e que está com a mãe dele, fez uma cirurgia recente, felizmente ele não pôde estar conosco, mas ele tem trabalhado junto ao Rodrigo Corrêa, vice-presidente de pesquisa em editais para essa área e o que nós vamos fazer um lançamento com o debate de editais que eu acho que são muito significativos e que foram possíveis através de todo o esforço de racionalizar dentro do possível das restrições orçamentárias alguns custos, mas também conseguir junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde um aporte específico de recursos para o campo da inovação. Isso também foi uma das articulações estratégicas importantes que é pela relevância do que fazemos, pelas respostas a questões da sociedade, como as emergências sanitárias, conseguirmos isso. Então, esses editais, eles partem do princípio, são em três áreas, ideias inovadoras, que justamente é para fomentar a proposição de novas ideias, geração de conhecimentos e produtos inovadores. Esses editais, que depois vocês vão conhecer com mais detalhes, eles partem de uma visão muito clara de que a Fiocruz, ela precisa ter, como toda a área de saúde, a conjugação de diferentes enfoques de disciplinas científicas de abordagens. Então, todas as áreas do conhecimento são áreas potencialmente inovadoras, entendendo a inovação como a geração de valores na sociedade, conhecimentos que levem a novos valores e ao desenvolvimento da sociedade e todas as suas linhas. Também com esses editais, nós queremos inovar do ponto de vista de modelos de editais e trabalhar com essa perspectiva, que eu acho que é muito cara na Fiocruz, mas que é difícil de, na prática, nós termos realmente uma convergência de todos os campos do conhecimento para avançar em áreas tão estratégicas como a saúde. Eu acho que a gente, hoje, eu vejo isso muito claramente e aproveito para falar que nós vamos estar trabalhando muito intensamente no Congresso da Brás como oficina com todos os projetos que desenvolveram estudos sobre Zika em todas as áreas do conhecimento, em todos os nossos institutos. Acho que isso exemplifica um pouco essa visão de como que hoje a ciência requer essa conjugação de iniciativas. Também, eu acho que todos acompanharam, já que eu mencionei a questão de Zika e eu acho que também para nós pode ser um modelo de arranjos e de organizações em que nós tenhamos agendas de pesquisa pensando nas dimensões biomédicas, sociais, epistemológicas, epidemiológicas, ecológicas e assim por diante. Eu acho que eu queria mencionar duas pesquisadoras que receberam importantes premiações. Uma, Celina Turck, da Fiocruz de Pernambuco e a outra pesquisadora que vai receber o prêmio mais importante no campo das doenças infecciosas e na França, que é a Patrícia Brasil do Instituto Nacional de Infectologia. Então, acho que nós temos premiações de teses, quer dizer, a Fiocruz acumula essas premiações, mas eu quero mencionar essas situações como exemplares. Vamos estar divulgando amplamente esse edital. No caso, a política de ciência e tecnologia também o trabalho junto à SBPC, ao Fórum das Instituições Universitárias, para que, o que eu havia falado antes, quer dizer, tratar ciência e tecnologia como gasto num momento em que é fundamental que se tenha um projeto de país que supere iniquidades e que possa, de fato, fazer com que o país avance numa conjuntura tão difícil. Então, acho que pensar tanto a ciência e tecnologia na Fiocruz como os avanços. Junto com isso, também mencionar que fizemos um esforço, mesmo diante das instituições orçamentárias, enorme e conseguimos saudar várias pendências dos projetos que estavam em curso, dos edicais anteriores, num esforço muito grande de presidência, coordenado pelo vice-presidente de gestão e desenvolvimento institucional e, enfim, a presidência como um todo trabalhou intensamente para esses resultados, junto também com os nossos diretores. Bom, obrigada, Anísio. Eu esqueci de mencionar quando eu esclareci para vocês qual era a estrutura do talk show, que a gente vai ter um tempo para perguntas no final. Então, alguma questão que não tenha sido contemplada pela Anísio agora pode aparecer também nas perguntas. Então, agora a gente passa para o segundo bloco que é a vigilância em saúde como eixo estratégico da Fiocruz e, mais uma vez, a gente vai ter uma projeção rapidinha de imagens aqui. de imagensio de imagensio No cenário epidemiológico nacional que a gente está vivenciando bastante, vamos dizer, complexo, nesse momento, com o crescimento dos casos de febre amarela, com o avanço de outras arboviroses. Como é que a Fiocruz tem contribuído nesses últimos 16 meses para essa área da vigilância em saúde, que é considerada estratégica, nossa gestão? Bom, acho que uma primeira medida importante de ser colocada foi a criação de uma coordenação específica para essa área, que também é uma área bastante diversa, do ponto de vista do seu escopo e da sua abrangência. Então, nós estabelecemos uma coordenação especial que lida desde as questões de arboviroses, como é o caso da febre amarela, que está ali focalizada no vídeo, mas também com outras agendas da vigilância. Esse ano, inclusive, houve a conferência de vigilância em saúde, colocando de uma forma muito clara a amplitude, a diversidade desse tema. Eu acho que, em relação à vigilância, é importante falar do trabalho articulado dos laboratórios de referência, que apareceu ali na foto, e aproveito com isso para registrar a importância desse trabalho coordenado pelo Rivaldo, não sei onde está o Rivaldo, está ali o Rivaldo, pelo Rivaldo Venâncio, mas também pelo papel de cada laboratório de referência, que todos têm sido incansáveis, todos e todas, né? Tem muitas mulheres também, incansáveis nesse trabalho, análise de amostras em tempos cada vez mais curtos, uma demanda crescente, então eu queria fazer esse registro, porque a gente sempre fica em dúvida quando fala de gestão, na verdade, acho que uma gestão é fruto de uma cadeia de responsabilidades, né? E eu acho que é isso que a gente vê de uma forma muito bonita e muito intensa na Fiocruz. Também, eu acho que falar um pouco, queria até depois fazer um destaque, dos desafios dos nossos Institutos de Tecnologia e Produção, né? Bio, Manguinhos e Farmanguinhos. Eu falei isso em alguns momentos, já falei isso no nosso sexta de conversas, dos nossos Institutos foram aqueles que tiveram sob mais tensão e pressão no último ano, então, assim, eu faço aqui um registro e uma homenagem a todos os trabalhadores dos dois Institutos e as suas direções, porque foi um ano particularmente difícil. Não sei se muitos não sabem, mas dentro da agenda desses dois Institutos, como aparece no vídeo, Bio Manguinhos, principal produtor da febre amarela, Bio Manguinhos também está desenvolvendo o primeiro biofármaco que vai ser desenvolvido no Brasil, que é a alfa-epoetina, né? Entre outros produtos, né? É importante. E é importante também saber, por exemplo, que no caso desse biofármaco, é fundamental para tratamentos de câncer, para oncológicos, porque ele incide sobre anemias muito profundas, então, é um medicamento de grande necessidade, grande utilidade. Outros produtos em Bio Manguinhos e em Farmanguinhos puderam ser desenvolvidos a partir de uma política do Ministério da Saúde, que é a política do desenvolvimento, parceria para o desenvolvimento produtivo, né? As PDPs. A gente usa tanta sigla quando tem que falar no engasga com o negócio. Então, é muito importante o trabalho que foi feito, intenso, né? É uma articulação muito profunda entre Bio Manguinhos, Farmanguinhos e a presidência. Há, e eu conversava sobre esse tema com o secretário do Ministério da Saúde, muitas vezes uma ideia assim, não, vacinas como a febre amarela devem ser de produção estatal. Fármacos, não. Medicamentos, não. Então, acho que isso, e isso vale para os biofármacos também. É isso que a nossa Fiocruz não só precisa se apropriar e discutir, mas defender. Não é a possibilidade de um sistema único de saúde, ou mesmo de um avanço na atenção básica, se não pensarmos também no acesso a esses insumos, seja vacinas, ou mesmo no caso dos medicamentos. Isso é fundamental. Então, a esse trabalho, também nós temos nos dedicado, junto com essas duas unidades, para melhorar a comunicação, para todo mundo saber o que significa uma redução das atividades nesses nossos dois institutos, além da área de diagnósticos, que também são, muitas vezes, são produtos de atividade de pesquisa. Aparece ali no vídeo o kit diagnóstico para dengue, zika e chikungunya, que é desenvolvido na Fiocruz do Paraná, e que é a linha de produção em biomanguinhos. Então, são associações muito importantes também entre a pesquisa e as nossas unidades de produção. Eu estou fazendo essa menção porque eu acho que é muito importante que as pessoas defendam, não que a presidência defenda, mas que cada trabalhador da Fiocruz diga com orgulho. Não, hoje, por exemplo, o Farmanguinhos conseguiu o registro do sofôs borbir. Os nomes são horríveis, porque a gente sempre erra na hora que vai falar os nomes. Que é um medicamento essencial para a hepatite e, ao mesmo tempo, a partir do desenvolvimento de pesquisa realizado no INE, no Instituto Nacional de Infectologia, no CDTS, tem se comprovado a sua adequação para uso em outras doenças, como foi o caso mesmo em febre amarela. e também foi feito o estudo no caso de Zika. Então, assim, é uma riqueza, um potencial enorme. E isso as pessoas, os trabalhadores da Fiocruz e a sociedade precisam saber para que todos nós defendamos isso e defendamos também como um caminho do país ser autônomo em relação a medicamentos que são da lista, de medicamentos do Sistema Único de Saúde, com um valor altíssimo, muitas vezes, e que, além de estar promovendo a economia, nós estamos promovendo apropriação tecnológica e desenvolvimento nessas áreas. Então, acho que a vigilância, só para finalizar, ela também tem um componente importante no caso de outros agravos, sejam doenças crônicas, seja a violência. A violência é um outro campo fundamental da vigilância e a Fiocruz tem como departamento da Escola Nacional de Saúde Pública um centro, que é o CLAVES, o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde, Jorge Carelli, que cumpre um papel fundamental. E essa agenda, hoje, é a agenda de um grupo de trabalho que no Congresso Interno já nos trouxe uma série de recomendações para esse campo da violência. Então, assim, é um campo amplo, mas que eu acho que nós temos que trabalhar como uma política pública fundamental de proteção da nossa sociedade. Bom, você levantou a bola, aí eu vou cortar. Você falou muito da necessidade de dialogar com a sociedade. Como é que a gente está nessa área? A gente está conseguindo efetivar esse diálogo? O que a gente tem feito para isso? É, eu acho que nós avançamos muito do ponto de vista de uma comunicação com a sociedade. A Fiocruz tem veículos muito importantes, tem um instituto dedicado à informação e comunicação científica que tem, salvo engano meu, a única pós-graduação nesse campo dirigida para questões de saúde. Então, a gente tem muita potência. Aprovamos uma política de comunicação na gestão de Paulo Gadelho, quando eu era vice-presidente de ensino, informação e comunicação. Então, acho que a gente tem muita potência, muita força, como mostra o Canal Saúde, Rádios, as maravilhosas iniciativas, algumas já de mais de 20 anos. A editora, a Fiocruz, quer dizer, a gente tem muita potência nessa área. Mas, eu acho que nós temos que avançar num aspecto importante da comunicação, que é o conceito que nós trabalhamos de comunicação pública e que supõe não apenas a emissão, é assim que fala, não é, Marcia, em comunicação? Não apenas a emissão, mas o diálogo. E eu acho que isso, não só a Fiocruz, mas o país como um todo ainda precisa avançar bastante nisso, quer dizer, mecanismos em que nós favoreçamos não só comunicação muito centralizada, mas experiências locais de comunicação, um diálogo com quem recebe a nossa mensagem, hoje, com as redes sociais, por um lado isso é potencializado, mas por outro lado nós vemos que a tendência é falarmos entre os mesmos, a crítica que se faz ao uso dessas redes. Enfim, eu acho que nós temos que avançar muito, e há profissionais na Fiocruz dedicados a isso, temos que avançar muito nesse caminho mais do diálogo, da troca, da interação, não sendo uma comunicação de única via ou de mão única como se fala, mas de fato avançando para isso. Comunicações específicas, enfim, como eu disse, eu acho que foi uma preocupação do vídeo, eu queria registrar, acho que nem aparecer nos créditos, toda a equipe que trabalhou, o Alex no gabinete, no vídeo muito a Marina, da coordenação de comunicação social, enfim, a gente tem procurado avançar no sentido de apresentar a Fiocruz também por aquilo que chega à sociedade, e não numa lógica assim muito interna. Me pediram aqui para lembrar que existe um documento de apoio ao balanço de gestão que está em construção e que as pessoas podem participar. Como? Como é que pode participar? Oi? Através de perguntas? Manda por e-mail? Manda para onde? Vamos dar o serviço, gabinete arroba fiocruz.br quem tiver contribuições para esse documento que dá apoio, que suporte a esse balanço de gestão que está sendo feito. Então, aquela questão que você falou, não, isso não apareceu, não foi contemplado, envia. Com isso, pasme, a gente acabou o segundo bloco. Sensacional, hein, Nízia? Arrasou. E aí, agora a gente vai para o terceiro bloco, que é o bloco mais dedicado à gestão, vou dizer o nome certinho, gestão democrática e sustentabilidade institucional. E, mais uma vez, a gente tem as imagens que ilustram. E aí, o que é o bloco? Antes de passar para o bate-papo, para a conversa aqui, é lembrar mais uma vez que esse balanço está sendo transmitido por webconferência e também pelo Facebook da Fiocruz, oficial Fiocruz. Assista, não vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, onde estão as câmeras? Vocês que estão em casa, assistam, curtam e compartilhem. Então, a gestão democrática é uma das características, é uma das coisas que caracteriza a Fiocruz, não dos elementos que marcam a Fiocruz. A gente recentemente finalizou o oitavo congresso interno. Queria que você fizesse um balanço desse congresso. Sério, Márcia? Pô, sei lá, né, assim, tipo, um pouquinho só. Tá bom, um pouquinho. Não, brincadeira à parte, de fato, esse é porque o balanço do congresso, né, com todas as suas teses, eu vou falar durante dois dias. Mas o congresso, eu acho que desde a posse dos diretores, que é a foto que aparece ali, nós estamos muito... E, assim, deixa eu fazer um parênteses antes, né, eu costumo dizer que eu gosto, eu aprendi isso com um pesquisador que eu entrevistei uma vez, e que ele falava, ele falava assim, nessa entrevista, ele falava assim, não, e toda vez que eu sinto que eu fico preso a algum tema que pode trazer alguma amargura, alguma coisa assim, eu viro a página. Então, acho que na minha vida eu tenho isso como lema. Ele falou isso pra mim, e eu achei uma imagem bonita, né, quer dizer, não é arrancar a página que você não gostou, né, é virar, se precisar, voltar lá e ler de novo. Daí a gente conversava de vez em quando sobre isso. A gente falou que são tempos difíceis, né, mas eu acho que também, e hoje recebi muitos abraços aqui, antes de começar o programa, que são abraços das pessoas que fizeram uma mobilização imensa em todo o Brasil, no ano novo, no Réveillon do ano passado, e eu acho que no calor aqui desse momento, queria realmente agradecer a todo mundo, não só quem está aqui, mas essa corrente, quer dizer, eu acho que a nomeação para a presidência da Fiocruz numa conjuntura tão difícil, ela foi fruto de uma grande corrente política com entendimento muito forte da questão da unidade da Fiocruz, né, não é uma unidade no vazio, mas acho que tem que ser uma unidade construída a cada momento e que avance, né, e que não tem a ver com a divisão eleitoral, né, eu acho que é uma unidade de compreensão institucional, né, de como que essa Fiocruz pode atravessar, né, um período tão complexo. A gente falava até do momento de travessia, depois esse nome travessia apareceu em tantos documentos que a gente acabou, achou melhor não usar mais esse termo travessia, mas no fundo é de que maneira manter uma instituição que tem suas diferenças, é heterogênea, não é, é uma instituição que hoje está em 10 estados, manter uma unidade, ela requer uma criação permanente. Não é a primeira vez que há um desafio de unidade, aí eu vou ao Congresso, não vou fugir do Congresso, não. Porque o quanto o Sérgio Arouca e muitas pessoas participaram mais diretamente aqui daquele momento, Paulo Gadelha, Paulo Bus, Luiz Fernando, Arlindo, né, Akira, não sei se sou Morel que não está aqui, né, naquele momento o Congresso Interno foi inspirado no Congresso da UERJ, que fez seu primeiro congresso na gestão do Ézio Cordeiro, né, se eu não me engano, por conta de uma crise institucional, né, a UERJ também era uma junção de institutos, né, a Fiocruz hoje deixou de ser a junção de institutos, porque a marca Fiocruz é muito forte, isso eu também tenho muita clareza disso. Não dá para dizer que nós somos uma junção de institutos. Quem diz isso não consegue perceber o que as pessoas de fora da Fiocruz falam, né, é a gente olhar só para o nosso umbigo. Não, a Fiocruz não é o somatório de institutos, ainda que seja muito heterogênea e que requer um esforço de unidade constante. E eu acho que o Congresso, ele serve para isso, para uma unidade programática, para um reconhecimento, para um conhecimento. E eu acho que a diferença da UERJ é que isso se tornou estatutário na Fiocruz. E antes mesmo do estatuto ser aprovado, que é algo que nós só conquistamos em 2003, né, já era praticado assim. Então, foi uma institucionalização na prática, né, antes de ser no instrumento legal. Ainda bem que conseguimos, né, ainda bem que conseguimos fazer isso, manter esse sistema, que como todo sistema, tem acertos, tem problemas, erra-se para um lado, acerta-se de outro, né, muitas vezes não é possível todos se apropriarem de todas as discussões, às vezes as plenárias são muito rápidas, tudo isso que a gente discute. Mas é uma garantia de uma pactuação política de alto nível. O que eu vi nesse oitavo congresso interno? Aí eu acho que foi um acúmulo, né, houve um grande compromisso do Conselho Deliberativo com aquela agenda, o documento foi discutido exaustivamente em várias instâncias, procuramos fazer um processo de escuta maior, né, em relação às fezes, mas isso tudo é sem fugir de questões polêmicas. Eu acho que isso também é uma característica dos nossos congressos internos. Há muitos temas polêmicos e tem que ser assim, senão nem vale a pena, né, ter esse pacto político de alto nível. Eu acho que fizemos isso no oitavo congresso. Há alguns temas de continuidade e de aprofundamento, como é a questão que marca todo o documento, né, da defesa do SUS, mas alguns temas bastante polêmicos no campo da inovação, como nós relacionamos, né, inclusive com parcerias, com parcerias diversas, relação setor público, setor privado, garantia do interesse público, enfim, uma série de agendas foram discutidas exaustivamente e nós, eu acho que é também um aprofundamento, né, de questões que estão na sociedade contemporânea, onde o tema das identidades, né, não apenas a desigualdade social clássica, né, a desigualdade de classes, mas onde aparecem todas as questões étnicas, as questões de gênero, que não são novas, mas aparecem com mais força de identidade. Isso apareceu também de uma maneira muito forte no Congresso, né, onde aprovamos a tese de número 11 e teve um momento que eu olhei para, eu estava na mesa, eu olhei para a audiência e as pessoas estavam de mãos dadas, né, defendo a tese. Então, acho que foi um Congresso também carregado de emoção, eu acho que em função de toda dificuldade, né, que o país atravessa, que a instituição atravessa, mas muita unidade com avanços programáticos, né, que são importantes para nos dar segurança e garantias que o nosso trabalho está indo num caminho que vai ter base, pelo menos a base interna, né, que é uma base fundamental na Fiocruz. Eu acho que até questões, a própria discussão da Fiocruz está presente em vários estados hoje, se isso é positivo ou não, e isso avançou a compreensão que a Fiocruz deve trabalhar com uma concepção de sistema Fiocruz, né, e que é importante ter a relação não só com outros poderes, com os poderes da República em geral, mas com os níveis também, relação com os governos dos estados, reconhecer essa diversidade do Brasil, né, e o papel, acho que isso tudo são elementos que ficaram muito marcantes nesse Congresso. Ação avalia como uma experiência positiva, mas eu diria insuficiente do ponto de vista de nós desenvolvermos nossos programas de trabalho. A gente não pode estar na prática o tempo todo em Congresso interno, mas a gente tem que manter um pouco a agenda, o espírito, né, e de estar envolvendo, né, o conjunto da instituição na defesa, não só dos princípios, mas também inovando com ações. Eu acho que, para mim, esse é o balanço, assim, que eu vi de mais importante no Congresso. Bom, você mesmo estava falando dessa questão da Fiocruz ter uma grande diversidade, né, e ao mesmo tempo ser una, né, ser... Que ações a gente tem empreendido para garantir essa integração e uma sinergia entre as várias unidades, as várias instâncias que a gente tem na Fundação? É, o próprio Congresso interno é uma. não só a reunião periódica do Conselho Deliberativo, mas também garantir agendas que se aprofundem. Há muitos grupos de trabalho dentro do próprio Conselho Deliberativo. Nós temos procurado, né, algo que já acontecia nas gestões anteriores, mas a gente tem buscado aprofundar falas qualificadas para aprofundar esse nosso conhecimento, como eu citei hoje, foi o caso do Gaitani, mas são várias, né, interlocuções desse tipo. Uma articulação mais forte com a SBPC, eu vi que o Iudeu estava aí, eu vi o Iudeu entrando, está aqui o Iudeu, né, uma articulação mais forte com a SBPC. Aí é um movimento também, eu diria, de mão dupla, né, porque também a SBPC está assumindo um papel de uma política nacional maior, nesse momento, eu acho que a realidade do país pede isso, né, eu acho importante a própria Associação de Saúde Coletiva, enfim, e vários movimentos, né, que eu não vou enumerar aqui. Então, eu acho que, me perdi um pouco, eu estava falando da SBPC, assim, a ideia do Conselho Deliberativo não ter uma postura endógena, né, eu acho que é isso que eu queria dizer, da gente, inclusive, ter uma linha que nós vamos fazer num seminário que nós adiamos, o seminário que seria amanhã, mas que nós vamos realizar ainda em junho, de ter documentos propositivos a partir do diálogo entre essas instituições. Então, eu acho que são mecanismos, né, como esse, são alguns dos mecanismos possíveis. Eu acho que, além disso, eu acho que há algumas iniciativas que são mais pontuais em algumas áreas, mas que eu acho que nos abrem a perspectiva de avançar nessa direção. É o caso, por exemplo, de um programa de pesquisador sênio que nós introduzimos para que pesquisadores sênios, não só da Fiocruz, mas com possibilidade de serem pesquisadores da Fiocruz, possam colaborar no desenvolvimento de novos centros, novos institutos em outros estados. Quer dizer, do ponto de vista orçamentário, não é uma ação de grande volume de recursos, mas as pessoas que participam dessa experiência veem como algo muito positivo. Então, acho que é algo que a gente pode estimular também esses mecanismos de compartilhamento de experiências de institutos mais consolidados com institutos novos. E, principalmente, eu acho que essa troca de experiências é fundamental. Em vários programas, seja no campo da educação também, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que no campo da educação nós podemos desenvolver isso melhor. Mas, assim, a questão de uma visão sistêmica não é nem só da relação entre os institutos que estão no Rio de Janeiro, nessa série de manguinhos, e dos que estão em outros estados. Muitas vezes, até no mesmo instituto, um departamento não sabe o que outro faz. Se você for para a universidade, a mesma queixa é feita. Eu acho que é um desafio permanente de instituições complexas, ainda mais com a heterogeneidade e a complexidade da Fiocruz. É algo que a gente tem que estar atento e tem que estar desenvolvendo o tempo todo. Nesse caminho da integração, para mim, o desafio maior não é esse dos diferentes institutos. Hoje, é uma avaliação que eu faço, mas é o desafio geracional. Nós temos, e eu entrei aqui há 30 anos, então, nós temos vários colegas se aposentando, alguns se aposentaram, mas ainda têm alguma contribuição na instituição. Nós temos novos servidores entrando. Como vai ser possível manter esse etos Fiocruz, vamos dizer assim, esse espírito Fiocruz? Eu acho que esse é um desafio. Isso precisa fazer com que as pessoas se envolvam nos programas, ter política para jovens, não só jovens pesquisadores, jovens analistas, jovens tecnologistas, jovens técnicos. Eu acho que isso é um... Talvez, hoje, eu acho que seja um desafio maior para uma instituição que está recebendo um número maior de servidores, não necessariamente jovens, mas novos servidores, e que não tem, ainda de alguma maneira não absorveram, digamos, ou absorveram ou contribuem também para esse ato. Por isso, eu até queria falar no vídeo, aparece os 100 anos do castelo, eu acho que a história da Fiocruz, não só nos seus 118 anos, mas a história mais recente do sistema único de saúde, eu acho que tem que fazer parte das nossas atividades em todas as esferas, passar isso, para que, de fato, as pessoas se sintam parte dessa história, para que não fique uma coisa de quem estava lá no início e de quem agora entrou, enfim. E na área de gestão de pessoas, você destacaria alguma ação, algum projeto, algum programa? Eu acho que a área de gestão de pessoas, ela tem várias questões que eu poderia destacar, mas eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer que nós estamos num trabalho muito intenso, no caso dos analistas e tecnologistas, para cumprir aquele compromisso que nós tínhamos firmado com relação à RRA, que é a remuneração por reconhecimento de aprendizado e que esse processo teve um avanço junto ao Ministério de Orçamento e Gestão, dois secretários do Ministério estiveram aqui no mês de abril e avaliaram muito positivamente a proposta da Fiocruz, eu acho que isso é importante dizer, e acenaram com a perspectiva de um projeto de lei para resolver essa questão. Eu estou falando acenaram porque nós não temos concretamente ainda um projeto de lei desenhado, mas temos esse aceno, eu acho que isso é muito importante, esses secretários chegaram a visitar, além da presidência, visitaram o Instituto Nacional de Efectologia, visitaram o Biomanguinhos, na UINI, visitaram o INI, o Instituto Nacional de Efectologia, é, isso, e Biomanguinhos, e eu acho que ficaram muito bem impressionados com a instituição e principalmente com a qualidade da proposta, considerando que era até uma proposta que poderia ser referência para outras instituições, então, acho que esse é um aceno positivo que eu gostaria de colocar. No mais, eu acho que nós temos lidado com uma série de dificuldades que tem a ver com a situação de crise econômica, a questão dos planos de saúde, como é o caso do Fio Saúde, que gerou uma grande mobilização no início do ano e que tem sido acompanhado pelo Conselho Deliberativo e houve assembleia recente para aprovação de contas e eu acho que no caso da gestão de pessoas, o que é importante para nós são estímulos dentro do plano de carreira, estímulo à formação das pessoas e há toda uma pauta também ligada às dificuldades de reajuste salarial, de outros benefícios que a gente vem acompanhando, mas que, de fato, no contexto, na conjuntura que o país passa, é uma conjuntura muito avessa a qualquer tipo de avanço desse ponto de vista, seja da remuneração, gratificação, etc. Então, acho que o ponto positivo que eu destacaria é essa questão do RRA e acho também um outro ponto dentro dessa visão, acho que a nossa área de gestão de pessoas tem vários projetos importantes, como é a própria questão da preparação para a aposentadoria e, ainda em relação a esse tema das aposentadorias, também eu queria destacar a criação do programa de pesquisador sênior na Fiocruz, que é uma possibilidade de que, e foi feita para pesquisador, porque já há uma regulação para as universidades, é a possibilidade de que esses pesquisadores mantenham uma cidadania Fiocruz, possam desenvolver alguns projetos, sempre na relação com as suas unidades. Isso é muito importante, de vez em quando eu recebo alguns pesquisadores de outros profissionais aposentados que se queixam um pouco dessa situação. Então, isso foi aprovado no Conselho, está sendo implementado nos nossos institutos, eu acho que, assim, eu acho que uma atenção especial, por fim, eu queria dizer, na área de gestão de pessoas, é a saúde do trabalhador. Nós estamos aí com a feira, na comemoração do nosso aniversário e é um programa que nós consideramos essencial para que a gente tenha, ainda mais nesse contexto de dificuldades, não uma garantia, mas pelo menos lutar e conseguir um nível de bem-estar dos servidores. Aqui eu faço, assim, um destaque também que momentos de crise são momentos de grande sofrimento para as pessoas. Eu acho que é importante a gente conhecer mais essa realidade, mas nós vemos isso claramente, seja em termos até pessoais de compromissos financeiros, endividamentos, isso se vê em todas as instituições e está ligado a esse contexto de crise. Além disso, nós vemos situações que alarmaram nossa comunidade, infelizmente, com dois casos de suicídio, um traumático, que foi da nossa colega Marise, do Departamento de Direitos Humanos de Saúde e do TEP, que trabalha na COGIC, eu já ia falar COGIC, que é a gestão dos CAMP, da Fiocruz. Então, acho que são temas que precisam ser discutidos também, a vida das pessoas. Está muito sob tensão, não devemos fazer juízos precipitados, mas devemos cuidar, inclusive, de quem viveu esse impacto, viveu essas perdas. por uma série de questões, nós tivemos muitas perdas de colegas esse ano também. Gadelha, hoje, até que me avisou do seu Walter, de Multimeios, que nos deixou essa manhã. E muitos, Rômulo, da Fiocruz de Pernambuco, enfim, o Camelo da Casa de Oswaldo Cruz, que entrou praticamente comigo para casa um pouco depois. Então, sei lá, por uma série de contingências ou as situações de pressão, a gente não sabe, também fazer julgamentos apressados não é bom, mas, de fato, nós perdemos muitos colegas esse ano. Então, acho que a gente tem que cuidar do, enfim, é da saúde mental, mas eu nem queria falar de uma forma assim, tão fria, tão técnica, técnica, mas a instituição cresceu, às vezes a gente se desumaniza um pouco, a gente está num momento, acho que, de um pouco de desumanização, porque tudo tem que ser rápido, a gente está sempre atrasado, a gente tem muitas pressões, pressões de tempo, pressão das teses, pressão das entregas, e isso, às vezes, nos desumaniza um pouco. Então, acho que também na área de gestão de pessoas, nós devemos cuidar de ter formas, não é, sei lá, de repente, caminharmos pelo, quem é do campus do Rio, caminhar pelo caminho Oswaldo Cruz, pelo menos uma vez por semana, quem é dos campos de outros estados, encontrar um outro lugar bonito, ou pelo menos parar um dia para dar bom dia para alguém, está fazendo falta isso, no meu dia a dia, às vezes, faz falta também. Bom, a gente vai passar agora para o quarto bloco, o quarto e último bloco, lembrando que esse balanço está sendo transmitido por web conferência, e também no Facebook da Fiocruz, oficial Fiocruz. Vamos, vamos ao último, nossa última apresentação. Tchau, Então, você ainda tem aí praticamente três anos ainda. Quais são os desafios, considerando as áreas finalísticas da Fiocruz? Quais são os principais? Eu sei que essa é uma pergunta que eu devia ter feito a primeira lá no início, para você ter todo o tempo para falar disso, mas tentando resumir igual ao Congresso Interno, que grandes desafios você percebe? Acho que assim, até antes de falar desses desafios, eu queria dizer que isso não é nem uma marca da atual gestão, mas algo que já estava na agenda da Fiocruz, e que eu acho que nós precisamos avançar nisso, que é a compreensão que a Fiocruz deve estar o tempo todo, não, e isso é importante no momento que a gente está, não apenas no campo de uma resistência, como se costuma dizer, mas, ao mesmo tempo, projetando, ao mesmo tempo colocando essa questão de qual é o seu caminho de futuro, o que coloca em todas as suas áreas da atuação, da educação, a pesquisa, a inovação em tecnologia, o desenvolvimento em todas as suas áreas. Então, acho que isso, acho que a Fiocruz tem potências que eu gostaria de chamar a atenção, assim como coloquei na questão da comunicação, é uma plataforma fundamental, por exemplo, o Saúde Amanhã, que reúne vários conhecimentos, eu mesmo vou ao Saúde Amanhã como proposta, como projeto, para ter subsídios, várias publicações saíram com essa projeção, nós constituímos, isso foi aprovado na gestão do Gadelha, o Centro de Estudos Estratégicos, está aqui o Antônio Ivo, e no início da gestão, na linha de ter, da minha gestão, no caso da nossa gestão, mas assim, da gestão que eu presido, de ter um esforço mais integrado da questão da prospecção, da visão de futuro, criamos uma coordenação específica para isso, que é coordenada pelo Carlos Gadelha, e que eu acho que a base, a linha mestra, está ali no título daquele seminário conjunto com SBPC e Abrasco. Se trata de colocar como que a Fiocruz pensar o seu futuro, pensar o futuro do Sistema Único de Saúde no Brasil, em todas as suas dimensões, da ciência, tecnologia e inovação, da atenção no campo da produção, porque, de fato, a Fiocruz é uma instituição única. Isso nós vemos quando estamos lidando com as experiências internacionais. Eu tive essa experiência agora na Assembleia Mundial de Saúde, e a coordenadora da Comissão de Avaliação de Alma-Ata, ela falava assim, mas me explique melhor a Fiocruz. É quase como se fosse o NIH com o mais, então você vai juntando coisas, e é um pouco isso, é um sistema, é um sistema complexo, que dá conta de todas as dimensões da saúde, tendo como espinha, como eixo, a questão da ciência, tecnologia e inovação. Então, acho que, por isso, eu acho que nós não podemos lidar com essa conjuntura, o exemplo dos agrotóxicos agora, com o exemplo, acho que nós temos que estar, ao mesmo tempo, lidando com os desafios conjunturais, mas não nos prendendo a eles. Por isso, esse esforço nosso, nesse momento, eu acho que o desafio é atravessar, não só para a Fiocruz, para todo o país, independentemente do posicionamento ideológico, cada um, o principal desafio, primeiro, é estarmos unidos na defesa de que hajam eleições no país, e eleições que sejam legítimas, eleições que tenham condições para uma disputa de projetos. Eu acho que esse é o desafio imediato, e junto com isso, construir projetos, construir propostas. E aí, eu acho que há um diálogo muito grande na instituição, e nem todos pensamos igual, qual o papel que a Fiocruz tem? Alguns veem a Fiocruz como parte de frentes mais posicionadas no espectro ideológico, e há várias frentes no campo progressista, no campo de esquerda. Alguns esperam isso, quer dizer, não um partido, mas uma posição como um ente da frente. Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que a Fiocruz, ela tem que ter uma linha de defesa programática, o lastro para isso é o que nós aprovamos no 8º Congresso Interno, e, ao mesmo tempo, tem que ter a ousadia de avançar em algumas agendas. Mas é nosso interesse atrair todos os candidatos para debates, faremos isso com a Brasco também, mas não para ouvir acriticamente todas as falas. A Fiocruz tem um eixo programático, que é dado tanto pelo programa da atual gestão, mas com muita força pelas deliberações do nosso 8º Congresso. É um eixo de defesa da soberania, um eixo de defesa do Sistema Único de Saúde e de trazer conhecimentos. Como foi o caso, aí eu volto ao exemplo recente dos agrotóxicos, a nota técnica da Fiocruz foi muito importante, não só a primeira nota política, mas a nota técnica. Nós temos trabalhado, isso eu não frisei tanto, friso agora, de uma maneira muito articulada, principalmente com o papel da Fiocruz em Brasília, com assessorias parlamentares, fazendo advocacy, eu acho que não só no caso de agrotóxicos, mas em vários outros casos, eu acho que isso se coloca, isso precisa ser aperfeiçoado, fazer com que os nossos conhecimentos se transformem em posicionamentos legais, como foi o caso do projeto Nascer no Brasil, que foi base da nossa aula inaugural, onde estava, inclusive, presente Marielle, que aparece ali no vídeo. Você acabou, na verdade, você acabou respondendo a minha segunda pergunta, mas talvez você queira acrescentar alguma coisa, que é, eu te perguntei, quais são os principais desafios para os próximos anos de gestão, mas assim, numa perspectiva mais de médio e longo prazo, quais são os grandes desafios para o Sistema Único de Saúde, para a Ciência e Tecnologia no país? É, não, só completar, que eu acho que a Fiocruz tem um desafio muito grande, que é transformar a sua potência em força efetiva, em resultados. Nós vemos isso, por exemplo, o grande potencial no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, acho que, nesse momento, um dos desafios é, de fato, nós conseguirmos fazer com que projetos de pesquisa que têm apontado produtos promissores se transformem efetivamente em produtos. Eu acho que esse desenvolvimento é um grande desafio. No campo da educação, uma maior integração entre os nossos programas e uma melhor aferição dos egressos. Hoje, teve, inclusive, um evento sobre os egressos da Fiocruz, isso não só na pós-graduação estrito-senso, mas também em todo o campo tão importante de especializações para o campo da saúde. Então, eu vejo, assim, que em todas essas áreas, no campo da atenção, eu acho que nós temos desafios muito importantes. Por fim, eu quero dizer isso, a Fiocruz, ela veio nos últimos anos por iniciativas exitosas de suas gestões, por um contexto mais favorável, por uma instituição que se uniu em torno desses objetivos, avançando no sentido de se consolidar como instituição estratégica do Estado. Isso, eu não tenho dúvidas, e não sou eu que falo, nem é o Congresso interno, mas é também o olhar externo que é muito importante da gente ter nesse momento. Só que nós temos, assim, grandes iniciativas que precisam ser concretizadas. Por exemplo, vai ser impossível atender o grande desafio de produção de vacinas, não só no Brasil, mas no mundo, e isso foi muito colocado agora na Assembleia Mundial de Saúde, vai ser impossível isso se nós não tivermos viabilizada a planta de biomanguinhos em Santa Cruz, por exemplo. Então, acho que há desafios mais concretos, concretizando um pouco mais. Toda a cadeia de inovação da Fiocruz, de fato, está melhor azeitada e trabalhada e acompanhada. A Fiocruz consolidada nos estados onde se firmou. E as instituições mais tradicionais, que existem há mais tempo, importantes na pesquisa, na formação, também com parques tecnológicos renovados, como é o caso de todos os laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz, com uma formação continuada e atualizada dos seus quadros, como o caso da Escola Nacional de Saúde Pública, da Escola Politécnica, enfim, não vou falar de todos os institutos, porque deixaria muito de fora, mas eu quero falar que esse desafio se dá em vários níveis. E os institutos de assistência, os grandes institutos nacionais, o INE e o Instituto Nacional de Infectologia e o Instituto Fernandes Figueira, que têm trabalhado no sentido desse papel de institutos nacionais, mas que precisam de uma série de soluções, inclusive no que era apontado como complexo que seria localizado em São Cristóvão. Então, acho que são desafios importantes, não vou falar de todos, mas acho que o principal desafio é como garantir investimentos compatíveis com o papel da Fiocruz num contexto tão adverso. Nós temos trabalhado muito, por exemplo, para uma atualização do parque de pesquisa, para o suporte das atividades de pesquisa, que eu acho que isso é uma prioridade fundamental e conjugando isso com todo o campo também da vigilância, porque são campos conexos, como acho que já foi colocado aqui. Mas eu vejo assim, de tudo que eu falei, de todos os desafios, eu volto à questão geracional. Eu vejo muitos colegas queridos aqui nesse auditório, gostaria de ter um pouco mais de jovens, agora ficou essa fala de jovens, além de vocês, não substituindo vocês, além de vocês, que é importante. Eu acho que esse é um grande desafio de uma instituição que se quer renovar, eu particularmente estou muito voltada para isso, porque se a gente tiver essa força, se a gente conseguir manter esses programas, se a gente passa por essa turbulência do país, eu não sou pessimista com relação a isso, mas a gente está num cenário realmente muito imprevisível. O que é importante, falávamos disso dessa manhã, é preservar esse papel das instituições públicas no Brasil, de tudo que significa de conhecimento, não só conhecimento científico, mas conhecimento de gerir uma instituição como essa, de manter coeso um corpo complexo, eu acho que isso tudo é o que a gente tem que lutar no dia a dia mesmo, preservar e com o apoio de todos. Bom, Nízia, terminamos nossa primeira parte e agora a gente tem algum tempo para fazer algumas perguntas do auditório. Eu não tenho certeza, o pessoal de casa também pode mandar pergunta? O pessoal de casa que está assistindo pelo Facebook da Fiocruz ou pela webconferência também pode mandar pergunta. Então, eu não sei qual é a dinâmica aqui para quem vai levar o microfone. É esse microfone aqui que vai usar? É esse aqui? Então, alguém quer fazer pergunta? Oi? Ninguém? Ah, não, ela quer fazer pergunta. Pode levar lá para ela. Alguém mais? Puxa. Todo mundo muito econômico hoje. Juliana, ela se inscreveu ali. Quem mais? Levanta a outra. Ah, tá. Oi, é só para preencher o vácuo inicial. É uma pergunta que, na verdade, a gente sabe da ênfase, da importância, da compreensão que a Nízia e a Fiocruz tem sobre a democracia. Isso, a gente não precisa falar muito, não precisa de preâmbulo nenhum. Então, vou fazer uma pergunta direta. Eu gostaria de que a gente tivesse um melhor acesso, um mais fácil acesso às decisões do oitavo congresso. é claro que a gente acha que o nosso congresso da Fiocruz tem um monte de defeitos, mas ele é o nosso congresso. Então, acho que a gente caminhou ano passado e acho que seria muito bom se a gente tivesse um melhor acesso a ele. Honestamente, eu não consegui ter acesso. Deve ser algum defeito meu, mas eu estou aproveitando o vácuo para dizer isso. pode passar lá para o nosso colega ali, que aí a gente já junta. Alguém mais, gente? É a hora, hein? Boa tarde para todo mundo. Minha presidente, a sua pessoa, eu saúdo a todo mundo que está aqui e digo do meu orgulho de estar aqui nesses 31 anos também e já sou uma dessas que vai aposentar em breve. Então, eu também quero muito os novos e quero muito os novos em muitos momentos com essa pegada da gente, da coisa da história, da memória e do viver, do fazer, do ser. E é nesse lugar de uma pessoa que senta também no Comitê Pro Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz que eu venho conversar com você e com meus colegas o quanto que preconceito mata assédio mata intolerância mata mata a vontade de ser mata a vontade de fazer e mata a vontade de trabalhar. Então, é nesse sentido figurado, mas também concreto desculpem, eu sou pisciana, isso é uma falha de caráter que eu peço que a gente se una em prol desse reviver aqui dentro. É o caminhar, é o se cumprimentar e é o respeitar. E aí a minha fala vai também pensando a quantidade imensa que nós temos de terceirizados aqui dentro. E isso sempre foi uma questão que me moveu e que me move, independente se eu estou sentada hoje ou não no sindicato, eu sou sindicalizada. e a gente lá luta também muito por isso. Então, é desse trabalhador que eu também falo. E não à toa são os trabalhadores que estão na ponta. São trabalhadores que estão nos serviços que a gente não conseguiu manter nos nossos quadros. É a segurança, é a limpeza, é a jardinagem, é a recepção, são as pessoas que estão dentro das fábricas e etc, 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 na assistência. Então, é desse lugar que eu estou pedindo que a gente pense que a nossa saúde e a nossa existência dependem de nós também, os gestores, nós também, os chefes, nós também, os colegas de trabalho. Então, que a gente pare para fazer esse balanço nosso conosco também. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, gente? Bom, não, então, vou passar para a Nísia e aí a gente encerra o nosso balanço. Certo? Lembrando, mais uma vez, que tem um documento de apoio ao balanço que está sendo construído e que quem tiver contribuições, gabinete, arroba, fiocruz.br. Tá bom? Oi? Algadeira também, que a... Não, não é uma pergunta, é mais assim, porque eu acho que a gente não pode passar uma ocasião dessa, aonde, com um clima tão conturbado, com tantas indefinições no país, se consegue reunir um auditório cheio com pessoas extremamente comprometidas, né? Depois de um ano e meio de gestão, e me lembra, né? O que significou a nomeação da Nísia a posse como um fato exemplar para a luta pela democracia no Brasil. Mais do que... Mais do que uma vitória imensa da Fiocruz, foi uma vitória da sociedade brasileira. E eu acho que o que está acontecendo hoje aqui é, de novo, um fato de extrema relevância. Um ano e meio, poder, com toda a serenidade da Nísia, mas poder apresentar o que não foi uma travessia, que já seria muito difícil, mas foi uma superação com projetos de futuro, com realizações, em um momento em que esse país vivia e vive uma situação extremamente de regressão social, de regressão nos campos onde a gente tem mais atuação, no campo social, no campo da ciência e tecnologia, e a Fiocruz pôde, inclusive, superar, não só esse quadro geral, Nísia, mas uma verdadeira e perversa tentativa de desestruturação e de retirada do protagonismo dessa instituição. E você tem esse mérito, a presidência tem esse mérito, essa instituição tem esse mérito e a sociedade brasileira, junto com a Fiocruz, acompanhou, e eu tenho absoluta certeza que acompanha nesse momento hoje, estaria muito mais aqui presente se não fosse estar tão disperso enfrentando esse caos que o país está vivendo. Parabéns, maravilha, e esse é um momento assim de muita emoção e de muito reconhecimento. Respondei agora? Sem chorar, sem chorar. Bom, de fato, isso é difícil, eu acho que não tem que falar mais nada, não, eu acho que vocês já falaram e o Gadelha falou por todos, né, de uma forma assim tão emocionada e tão também eu acho marcada pela dificuldade mesmo, eu tendo a não, vocês falam de serenidade, mas eu tendo a ser muito cuidadosa com, acho que com esse lugar e também até de como me coloco e reforçar muito esse aspecto da instituição como um todo, dessa força, até para não perder o meu senso crítico, né, porque às vezes a gente acha, quer dizer, teve pequenas vitórias, né, que eu nem vou falar de todas, mas assim, uma eu vou falar, eu passei durante um ano brigando para preservar a diretoria da Fiocruz Brasília, por exemplo, né, foi um ano praticamente, e é muito difícil porque também conheço as pessoas, a gente tem amizades, né, a coisa não é fria, todo mundo aqui deve ter vivido dramas semelhantes, o meu não é único, o momento é que é único, né, então, como eu sou muito crítica e autocrítica, né, eu sempre falo assim, não, se coloque na dimensão real, não exagere, né, esse papel, mas cada um é de um jeito, mas eu de fato procuro me colocar assim, mas eu quero mencionar esse episódio, um pouco estimulada pelo que o Gadeira fala, porque de fato, se vê, o que justifica, né, é uma representação da presidência da Fiocruz, né, por que mudar, né, e várias vezes falei sobre isso com o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, várias vezes soquei nessa questão, mas acho que é isso, é um pouco assim, como curvar a Fiocruz, né, é uma altivez inaceitável, né, no momento em que tudo o que foi construído nos últimos anos se coloca em questão. Então, acho que é aquela história, né, são, é óbvio que negociações mais diretas ou menos foram feitas, mas eu me sinto satisfeita quando hoje eu vejo a Fabiana, que está aqui do lado do Gadeira, né, assumindo plenamente a direção da Fiocruz Brasília e assumindo como Fiocruz e assumindo, inclusive, reforçando como Gerson Pena fez esse papel de dirigente de uma instituição, né, e de uma unidade que é, na verdade, é parte do gabinete da presidência, além de ter escolas de governo e todas as outras ações que tem. Então, acho assim, é, mas eu não fico, como se diz, cantando vitórias, né, até porque eu acho que não é o caso, eu acho que a gente está num momento, assim, de muita gravidade mesmo no país, um momento em que nós somos chamados para ringue, né, e muitas vezes, caímos muitas vezes em casca de banana, né, nessa coisa extremamente polarizada, e eu acho que num momento como esse a gente tem que afirmar nossas ideias, a força das instituições, isso é, não vale não só para a Fiocruz, mas vale para a SBTC, vale para as universidades, né, hoje, eu estou comentando hoje, né, porque foi o debate com o Gaetano, falávamos muito disso, né, hoje, né, os gestores, não só a política é criminalizada, mas os gestores públicos também, muitos de nós caímos nisso, a gente vê vários colegas, né, falar assim, ah, mas será que tudo é certo mesmo? Será que não tem nada errado por trás? Né, isso eu estou sendo suave aqui, né, leve, né, às vezes fala-se coisas muito mais pesadas, e a gente tem que ser, tá, ao mesmo tempo, temos como dar, né, no documento aí do balanço, defensores da transparência e da prestação de contas, falamos disso hoje, a gente tem que prestar são de contas para os pares, para a instituição, para a ordem de controle, eu acho que isso não tem nenhum problema, acho que temos que fazer isso, mas sabemos que isso não é suficiente, né, é uma vigilância, né, permanente, e eu acho que a gente só se fortalece se a gente tiver espaço público, não adianta, a gente pode ir a todos os gabinetes que tem que ir, que faz parte, a gente pode conversar nos ambientes restritos, nos bastidores, a gente tem que ter espaços como esse aqui, né, mesmo que seja via internet, tem que ter espaço público, espaço para defender as ideias, para unificar propostas, para polemizar e brigar se tiver que brigar, mas para ter afirmações, né, então, de fato, acho que foi um ano, eu nem parei para pensar ainda, né, até é interessante, a Elisa juntou para mim tudo que tinha saído, por exemplo, na época da nomeação, a Elisa, para quem não sabe, né, sei lá, quem está assistindo, é a coordenadora de comunicação social, mas eu falei para ela, eu não vou ver nada disso agora, eu não vou ver nada disso agora, eu nem quero me deixar contaminado por isso, né, eu acho assim, a gente está num desafio muito grande no país, a gente não sabe que o rumo, né, de fato, o país vai ter, a sociedade vai ter, então, é uma responsabilidade enorme, então, acho que a gente tem mil questões, diferenças, demandas, muitas demandas que às vezes se acumulam e que é natural a ansiedade, né, tem um novo governo, não, vamos resolver tudo, a gente às vezes mesmo cai nesse erro, ninguém consegue resolver tudo, ainda mais num quadro como esse, mas acho que nós temos que continuar a lidar com a instituição, com esse espírito, né, e buscar coisas construtivas, o tempo todo, e fazer esses diálogos internos, externos, é uma conjuntura que exige muito trabalho, institucional, acho que isso é claro para todo mundo também, né, e aí, respondendo a Bela, e respondendo, né, dialogando com a Bela, eu acho que temos que cuidar disso, eu acho que é uma função de todos, eu acho que tem questões que estão ligadas à sociedade contemporânea e que nos momentos de crise, de crise política, se tornam mais drásticos, né, mas a gente tem que se cuidar mesmo, tem que estar atento, tem que observar, observar um ao outro, né, e criar um ambiente mais acolhedor, né, o que não significa que não haja diferenças, divergências, possíveis conflitos, mas temos mesmo que estar atentos a isso e às vezes até criar programas especiais, mecanismos, a gente tem profissionais excelentes na área de gestão de pessoas, né, que já fazem um ótimo trabalho, que eu acho que a gente pode e deve avançar muito, acho que é responsabilidade de cada um de nós. com relação também às questões, várias questões que você colocou, dos terceirizados, eu não estou vendo o Paulinho aqui, ah, está aqui o Paulinho, então você já vai, não vou antecipar, porque você tinha falado antes comigo, mas a SPOC me pediu uma reunião especial, como eu estive nesse período de viagem a Genebra e vou viajar amanhã de novo, a gente deve estar fazendo isso depois do dia 15, né, de junho, eu acho que aí engloba vários pontos que você colocou, né, há também isso que eu queria dizer do ponto de vista do ambiente institucional, de questões relacionadas à saúde mental e atenção que as pessoas vivem, muitos colegas de várias áreas da psicologia, epidemiologistas, vários, têm se proposto ajudar com agendas de debates, com agendas de discussão, e o Juliano está com essa rede e para a gente poder fazer esses debates das coisas que angustiam, né, as pessoas nesse momento que a gente vive de tantas incertezas, né, de tanta pressão também, nem todas ligadas à conjuntura política, muitas ligadas ao modo de vida, né, que as instituições, a academia e o mundo, né, está vivendo nos últimos anos, então acho que isso é importante. Letícia, você tem toda a razão, acho que o documento do Congresso, ele teve várias contribuições de revisão por parte do nosso Conselho Deliberativo, então acho que é um compromisso nosso de divulgá-lo rapidamente, e não só divulgá-lo, mas também já mostrar e um pouco esse balanço tem essa referência no que que nós estamos avançando, no que que não estamos, né, uma das questões eu coloquei é a política de inovação que ainda vai ser discutida no próximo Conselho Deliberativo, mas é que todas as unidades, as direções de unidade, os conselhos também receberam, né, para poderem contribuir com essa política. Eu falei dos editais, né, já que eu falei tanto de juventude, dizer que um deles envolve, né, essa questão dos jovens talentos também, que eu acho que isso é bem importante, da gente ter essa visão inclusiva na instituição. Não sei se tem alguma coisa. Acho que não, todas as perguntas. Bom, gente, esse foi o balanço, então, da gestão nesses últimos 16 meses. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal que está assistindo em casa ou pelo Facebook ou por web conferência e pediram para avisar, agora a gente tem o encerramento da placa comemorativa lá no castelo e vai ter bolo. Então, podemos, estão todos convidados, vamos todos lá para a Praça Pasté onde a gente faz o encerramento. Muito obrigada a todos vocês de casa e que estão aqui. Ah, peraí, o Alex pediu para passar um vídeo do castelo. Volta, todo mundo. Segundo a Elisa, vale a pena ficar para ver. É de chorar. Um ícone faz 100 anos. Mais que um ícone. um sonho completa um século. E pensar que de linhas tão imprecisas brotaria um gigante imponente sem nenhuma timidez que ousou subir tão alto quanto a ciência pode alcançar. Exótico? No dizer dos arquitetos, um exemplar de estilo eclético. mas algum adjetivo poderia definir melhor a beleza inesperada das mil e uma noites em pleno sol carioca. Quando seus alicerces foram fincados na rocha, se assentavam as raízes da saúde pública no Brasil. tijolo por tijolo foi criado com suor. E com suor é mantido. Afinal, um senhor com essa idade exige esmero. E por que não afeto? Nessa atmosfera habitam galáxias de detalhes. Ângulos de uma geometria improvável. e uma apoteose de cores. Com tantos atributos, quem não guardaria mistérios? O chão onde pisaram Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Arthur Neiva, Adolfo e Berta Lutz, pavimentou os caminhos da ciência brasileira e a projetou para o mundo. Seus inquilinos notáveis ainda vigiam atentos os seus portões. Um ventre que gestou gerações de homens e mulheres dedicados à ciência. Um abraço que acolheu de volta em suas escadarias os cientistas caçados pela ditadura. um teto para pessoas, insetos, livros. E que teto! um lugar de passos apressados, olhares curiosos, de flores que brotam dentro e fora. Já ocupou o bolso do país, mas o que sempre mirou mesmo foi o coração. resiste ao vento, ao sol, à chuva, às adversidades da natureza e às intempéries das ideologias. Se dizem que as paredes escutam, aqui elas fazem bem mais que isso. Elas sussurram. E um ouvinte atento conseguirá captar o que há um século elas persistem e dizer um outro país é possível. E se fica difícil calcular o que é viver cem anos, experimente contar o número de vezes em que o sol passou por essas janelas. Mais de trinta e cinco mil. isso por enquanto, porque o tempo não tem sido apenas um aliado, ele tem sido um cúmplice desse gigante que está apenas começando. de trinta e cinco mil. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.